A MP traz uma série de dados estatísticos sobre acidentes no Brasil, o acompanhamento dos vários incidentes que ela toma conhecimento e ao mesmo tempo traz uma estatística internacional. E no seu depoimento deixa claro que uma das fragilidades que a MP tem hoje é no que diz respeito ao montante das lutas que são aplicadas neste setor. São empresas de grande porte e o valor das lutas previstas lá na legislação dos anos 90, como era um processo iniciante no Brasil, terminou ficando com um certo descompasso comparando com o que existe nos outros países e com o que é praticado no Brasil. Como um dos objetivos desta Comissão Parlamentar de Inquérito é também atualizar o marco legal e já tínhamos chegado à conclusão da necessidade de alterar a lei de licitação, agora estamos também, após esse depoimento, tendo clareza da necessidade de alterar também a legislação que trata das lutas e da fiscalização. Obrigado.